Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita, nós iremos expor os versículos 3 a 16, do capítulo 16, que é o último capítulo dessa maravilhosa e extraordinária carta. Estamos chegando ao final da série de exposições que iniciamos nessa poderosa carta. E dessa feita, nós iremos dar, se fôssemos dar um título a essa exposição, seria esse. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. A última exposição que nós fizemos, foi os versículos 1 e 2, onde nós falamos sobre Febe, a portadora da carta e a protetora de Paulo. E falamos do ministério dela. Paulo honrando ela, desmontando aqui aquelas falácias feministas. Falando que Paulo é homofóbico, Paulo é machista, misógino. Tudo mentira. Quando você lê as cartas de Paulo, você vê o valor que Paulo dá. Você vê o valor que Paulo dá às mulheres, enaltecendo o seu trabalho. Enaltecendo o seu trabalho. Assim como ele agora, nos versículos 1 e 2. Ele fala de Febe, envia ela, recomenda ela, para que os irmãos ajam com a hospitalidade. E eu falei na exposição que a palavra hospitalidade significa amor para com o estrangeiro, para com aqueles que vocês não conhecem. Então, assim como a igreja iria receber Paulo bem, Paulo queria que a igreja de Roma recebessem ela bem. Porque ela era protetora de muitas pessoas, inclusive do próprio Paulo. O ajudando, o alimentando, o sustentando, recebendo na sua casa. Era uma mulher extraordinária. Então, Paulo está enaltecendo, elogiando, dignificando o trabalho dessa mulher. E existem várias Febes, no Brasil e no mundo, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, assim como o Febe. E nós temos que reconhecer. E agora, nos versículos 3 a 16, Paulo cita 27 nomes. Com Febe, dá 28 nomes. Desses 28 nomes, 10 são de mulheres. 9, Paulo cita o nome, que é Febe, Priscila, Maria, Júnias, Trifene, Trifosa. Olha aí que nome bonito. Você que pretende dar um nome para a sua filha, né? Trifene, Trifosa. A mãe de Rufo, que está no versículo 13, que é a única, que ele não cita o nome. A mãe de Rufo, que Paulo fala que tem ensino também mãe para ele. Ele fala aqui de Júlia de Olimpas, que está no versículo 15. Júlia e Olimpas. Júlia é bonita, mas Olimpas é o nome, né? Olimpas, que são companheiras, pessoas que ele conhecia, que morava na cidade de Roma, porque nos quase 20 anos de viagens missionárias, Paulo conhecia muita gente. E a maioria dessas pessoas habitavam, moravam em Roma. Por isso que Paulo queria ir a Roma, conhecer eles, ou melhor, conhecer as pessoas, os irmãos que ele não conhecia, e rever essas pessoas, abraçá-las, beijá-las, conversar com elas, colocar os assuntos em dia, colocar os pingos nos is. Então, Paulo mostra aqui que ninguém faz a obra de Deus sozinho. É interessante que, os versículos 3 a 5, Paulo vai falar de Priscilia e Aquila. É interessante que nós vamos ler aqui, sem delongas, e vamos iniciar essa exposição, as saudações pessoais de Paulo. Ninguém faz a obra de Deus sozinho, ninguém. Nós precisamos de companheiros, nós precisamos de ajuda, nós precisamos um do outro. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Olha só os versículos 3 a 5, onde Paulo fala desse casal maravilhoso, Priscilia e Aquila. Saudem Priscilia, ou Prisca, e Aquila, meus cooperadores, meus colaboradores, em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios, que conheciam desse fato, que eles salvaram a vida de Paulo. Saudem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Aí Paulo fala no final do versículo, a parte B do versículo 5, Saudem, meu querido, e peneto, primeiro fruto da fé em Cristo, na província da Ásia. Ou as primícias da Ásia, o primeiro que se converteu ali na Ásia. Então dos versículos 3 a versículo 5, parte A, Paulo fala desse casal. E é interessante que o William Hendrickson, no seu comentário da carta aos romanos, que é um comentário maravilhoso, esse aqui, eu tenho vários comentários, eu tenho 16 comentários da carta aos romanos, e esse aqui é maravilhoso. E o William Hendrickson, ele vai falar uma coisa maravilhosa, que eu gostei aqui lendo esse comentário, e outros comentários para fazer essa exposição. Ele fala assim, ó, Aquila, que era esposo de Priscila, era judeu, natural do ponto. Podemos supor que sua esposa, Prisca, ou Priscila, fosse também judia. O nome Aquila significa águia, Prisca significa anciã, e Priscila significa pequena anciã. Interessante, né? Esses dois são sempre mencionados juntos. Então você vê que aonde estava Priscila, estava Aquila, e aonde estava Aquila, estava Priscila. E sempre o nome, Paulo vai citar o nome dela em primeiro. Por quê? Por causa do trabalho dela, Paulo não está humilhando Aquila, rebaixando ele, não. Paulo coloca o nome de Priscila primeiro, pelo trabalho dela. Priscila, com certeza, era uma excelente auxiliadora, uma excelente ensinadora, uma excelente pregadora. Lá em Atos capítulo 18, foi ela que discipulou Apolo. Paulo, olha aí, Paulo enaltecendo esse casal. Ah, Paulo é contra o Ministério Feminino. Negativo. Negativo. Leia Paulo direito. O que Paulo não aborda, não advoga, é ordenação. Porque nas cartas pastorais, Paulo não manda ordenar mulheres. Mas há homens. Mas essas mulheres que pregam, essas mulheres que ensinam, elas são supervisionadas pelos obreiros, pelos bispos, pelos presbíteros, pela igreja. Em nenhum lugar Paulo proíbe a mulher de pregar. Em nenhum lugar Paulo proíbe a mulher de ensinar. Ele proíbe o ensino regular na igreja, a mulher sendo cabeça. Imagina a mulher liderar a igreja, liderando a igreja, o ensino regular da igreja, ensinando com um monte de homem no púbito, com um monte de homem ali no altar. E a mulher ensinando como a presidente da igreja. Não, aí é errado. Aí é errado. Mas a mulher assumir a tribuna e ensinar, eu não acho errado. Não é errado. E pregar. Claro que tudo isso acontece, porque ela é supervisionada, ela é pastoreada por pastores, por líderes. Mas a ordenação não é bíblica. Não é bíblica. Você vai encontrar base histórica. Eu já dei aula de história da igreja, sei muito bem o que eu estou falando. Base histórica você acha. Base bíblica não. Pra ordenar a mulher não. Então pastora não tem na bíblia. Diaconisa não tem na bíblia. No sentido do ofício, não tem na bíblia. A presbítera não tem na bíblia. Você não vai encontrar um texto bíblico que respalde isso. A ordenação, o ofício, você não vai encontrar. Isso é restrito para os homens. E isso Deus não fez porque Deus estava desprezando as mulheres. Não. São papéis diferentes. Papéis diferentes. E aqui Paulo está enaltecendo essa mulher. E seus nomes são mencionados três vezes por Paulo. Veja lá Romanos 16, 3. Aqui. Primeiro as coisas do capítulo 16, versículo 19. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 19. E também três vezes por Lucas. Atos 18, 2. Atos 18, 18. E atos 18, 26. E eles, Priscila e Áquila, também eram missionários. Foram grandes viajantes, mudando com frequência de um lugar para outro. Como já se indicou. Quando Paulo os encontrou pela primeira vez, tinham recentemente vindo de Roma. Havendo sido expulsos daquela cidade pelo decreto do imperador Cláudio. O qual ordenou que todos os judeus deixassem Roma. Até em atos 18, 2. Aqui eles se encontram, Paulo e Priscila. Paulo e Priscila e Áquila. Paulo e esse casal, Priscila e Áquila. Se encontram pela primeira vez. E automaticamente fizeram uma amizade grande. Eles eram companheiros tanto de ministérios. Como também eram fabricantes de tendas. Priscila e Áquila também faziam tendas. Fabricavam tendas para sobreviver. Assim como Paulo. Os dois eram fabricantes de tendas. Diz William Hendrickson. Como também Paulo foi. Melhor ainda. Eram cristãos. Então eram unidos na fé em Cristo Jesus. E unidos na profissão. Teria sido Paulo os instrumentos ou instrumentos que os conduziu a fé no Senhor Jesus Cristo? Aqui em Romanos 16, 3. Paulo chama de meus cooperadores. De meus colaboradores. Em Cristo Jesus. Portanto, todos os três. Paulo, Priscila e Áquila. Eram parceiros. Tanto na vocação diária. Quanto na proclamação do Evangelho. Não surpreende. Que em Corinto, Paulo tenha dividido com ele seu lar. Está lá no capítulo 18, versículo 3. De atos. Então, quando Paulo, durante sua segunda viagem missionária de regresso, partiu de Corinto. Afim de fazer uma rápida parada em Éfeso. Com o propósito de voltar ali mais tarde. Priscila e Áquila foram com ele. Mas quando Paulo partiu de Éfeso e navegou para a Cesareia. Priscila e Áquila permaneceram em Éfeso. Você pode conferir em Atos capítulo 18. Do versículo 18 ao 21. Nessa cidade, havia trabalho para eles. Este trabalho pode ser descrito como o de lançar o fundamento para o subsequente e extenso ministério de Paulo. Naquela cidade descrito em Atos 19. Que cidade? Cidade de Éfeso. Certo dia, um famoso e fervoroso pregador, um judeu, Alexandrino, chamado Apolo, chegou a Éfeso. Quando Priscila e Áquila notaram que, apesar de sua eloquência e grande erudição, havia algo que faltava em seu conhecimento do caminho de Deus. Convidaram-no ao seu lar e deram-lhes mais instruções. Eles foram tutores de Apolo. Está em Atos capítulo 18, dos versículos 24 a 26. Foi caminhando para o fim do longo ministério de Paulo, em Éfeso, que ele escreveu os primeiros coríntios. Agora ele se encontrava novamente com Priscila e Áquila. Como fica evidente, queridos, à luz do fato de que, em sua saudação, ele inclui este item. Áquila e Priscila os saudam afetuosamente. No Senhor e também a igreja que se reúne em sua casa. Primeiros coríntios, capítulo 16, versículo 19. Havia uma casa, uma igreja casa ali, na casa deles. Onde, aos domingos, eles recebiam os irmãos para cultuar, para louvar e para a celebração da ceia. Que as ceias, na igreja primitiva, eram feitas aos domingos, na parte da manhã. E Áquila e Priscila eram os líderes ali na sua igreja. Ou na igreja, na sua casa. Eram eles que ensinavam, eram eles que pastoreavam. Eram eles que eram hospitaleiros com os irmãos que vinham cultuar a Deus na sua casa. Porque essa ideia de denominação surgiu depois da reforma, querido. Vem depois da reforma. Naquela época, eram igrejas casas. Então, quando você fala a igreja de Filipos, a igreja de Corinto, Colossos, Roma. Está falando de uma casa, aonde os irmãos se reuniam ali, para cultuar a Deus aos domingos. Celebrando a Deus, cantando ao Senhor, pregando a palavra e celebrando a ceia. A festa da comunhão da igreja. Então, esse casal era muito conhecido. Paulo, ele amava esse casal. Por isso que aqui, nos versículos 3 a 5, parte A, Paulo está falando sobre eles. Aqui em Romanos 16, dos versículos 3 a 5, parte A, Paulo põe a saudação a Priscila e Áquila em primeiro plano. De uma longa lista. Não só está em primeiro plano, mas também é a mais completa e a mais longa das saudações. Agora vem a lume, que eles arriscaram o pescoço em favor de Paulo. Ou seja, puseram em risco sua vida por causa dele. Teria sido, olha só, teria isso ocorrido durante o multo em Éfeso? Descrito em Atos capítulo 19, versículos 23 a 41. Não sabemos. Ou em primeiro Coríntios capítulo 16, versículo 9 e o versículo 19. Segundo as Coríntios capítulo 1, versículos 8 a 10, que Paulo fala que passou por uma situação tão complicada na Ásia, que até da vida ele perdeu a esperança. Não sabemos. Não sabemos o que aconteceu. Não podemos ter certeza sobre isso. O que é claro, contudo, é que o dedicado casal era e permaneceu leal a Paulo até as últimas consequências, arriscando até a sua vida em favor de Paulo. E Paulo era grato. E aqui nós vemos o valor da gratidão. Quantas pessoas que foram ajudadas por alguém. Quantas pessoas que alguém estendeu a mão no momento mais difícil da sua vida. E você esqueceu da pessoa. Você a despreza. Você a menospreza. A gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. Não esqueça daquilo que as pessoas fizeram por você. Alguém que te deu uma palavra. Alguém que um dia abraçou você. Alguém que um dia levou um currículo seu na empresa. E você começou a trabalhar. Você estava lá passando necessidade. Passando fome. Estava com o aluguel atrasado. A água atrasada. A luz atrasada. E alguém estendeu a mão para você. Não esqueça. Não esqueça. Quem sabe você até entrou em desavenças com essa pessoa. Mas procure ela. Peça perdão. E reconheça. Paulo está agradecendo aqui. Paulo está honrando esse casal aqui. Paulo está mostrando o seu amor. Muito obrigado Priscila. Muito obrigado Acra. Por aquilo que vocês fizeram comigo. Vocês arriscaram a sua vida em meu favor. E isso não tem preço gente. Não tem preço. A gratidão. Paulo era um homem grato. Paulo sabia agradecer. Paulo sabia valorizar. Paulo sabia muito bem. Reconhecer aquilo que as pessoas faziam por ele. Paulo, em contrapartida, não perde tempo em fazer todo mundo saber o que Priscila e Águila fizeram por ele. Nossa passagem revela que, por toda parte, sempre que as igrejas gentílicas, dos gentios, eram estabelecidas. Olha só. Mensagens de louvor e gratidão ecoavam em virtude dessa lealdade autossacrificadora. de Priscila e Águila. Observe que, agora, o casal está outra vez de volta a Roma, por onde o apóstolo está enviando esta carta. Uma vez mais, como em Épeso, o lar de Priscila e Águila é lugar de reunião para a congregação. Olha só. Abri as portas da sua casa para receber a igreja. Sobre o tema lá das igrejas, você vai encontrar vários materiais sobre isso. Vários materiais sobre isso. Paulo, ele acrescenta aqui, Saudem também a igreja que se reúne em sua casa. Saudem os irmãos que se reúnem na casa deles. Em outras palavras, Priscila e Águila são um casal de Deus. Ela é uma mulher de Deus. O seu esposo é um homem de Deus. Vocês estão em boas mãos. Vocês estão sendo mentoreados. Vocês estão sendo pastoreados por esse casal maravilhoso. Lá em 2 Timóteo. Na sua última carta, capítulo 4, versículo 19. Que em época posterior, os dois deixaram Roma uma vez mais e regressaram para Épeso. A razão para esse regresso pode ter sido a perseguição de Nero. Foi desde sua prisão em Roma que Paulo, um pouco antes de sua morte, enviou uma última saudação a esses dois leais companheiros. Olha só. 2 Timóteo. Eu gostaria de ler. E nós vamos seguir aqui essa exposição. 2 Timóteo. Capítulo 4, versículo 19. Paulo sempre menciona esse casal. Esse casal maravilhoso. Esse casal que era dedicado. Tanto à esposa, como à esposa. Como o esposo, a obra de Deus. 2 Timóteo. Capítulo 4, versículo 19. Diz assim. Dê saudações a Priscila e Águila. É a casa de Onesíforo. Olha só. É a casa de Onesíforo. Na sua última carta. Paulo está se despedindo dos obreiros. Paulo está se despedindo dos seus irmãos. Paulo está se despedindo da igreja. Paulo está morrendo. Mas ele não esquece de agradecer. Priscila e Águila. Porque a gratidão é a memória do coração. A gratidão é tudo, querido. Seja grato pelas pessoas que te ajudaram. E Paulo gostaria de citar aqui, mais uma vez, o William Hendrickson. Olha só. Durante sua carreira missionária, Paulo teve colegas e colaboradores. Julgou, porém, necessário opor-se a Pedro face a face. Está lá em Galatas, capítulo 2, versículo 11. Teve com Barnabé o desentendimento tão forte que se dividiram em dois grupos. Está em Atos, capítulo 15, versículo 39. Discutiu um Barnabé feio por causa de João Marcos. Mas isso não impediu a obra de Deus de crescer. Houve ocasião em que Paulo se recusou a admitir Marcos como um de seus companheiros. Está em Atos, capítulo 15, versículo 38. Foi por essa razão, porque Barnabé puxou sardinha para o lado do seu sobrinho, Marcos. Ele era sobrinho de Barnabé. Barnabé era tio dele. E na primeira viagem missionária, não sabemos o que aconteceu, Marcos abandonou a viagem. E na segunda viagem, Barnabé queria levar Marcos. Paulo, não vai não. Comigo, não vai não. Esse garoto não vai comigo, é responsável. E teve uma briga muito feia, os dois não poderam caminhar mais juntos. E Paulo também, ele estava a ponto de repreender Evódia e Sinti, que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 2. E que estavam brigando. E por que elas estavam brigando lá na igreja de Filipos? Para ver quem trabalhava mais. Eu trabalhei mais que você, Evódia. Evódia falou, não. Eu trabalhei mais que você, Sinti. Então, as duas estavam brigando. E Paulo falou, parem com isso. Vocês duas devem concordar. Porque vocês duas são companheiras. São mulheres que devem andar juntas, não brigando, para não atrapalhar o reino de Deus. Demas, por fim, o abandonou. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Mas muito embora Priscila e Áquila, em certo sentido, tenham permanecido mais íntimo dele do que alguns outros. Porque você não encontra Paulo brigando com esse casal, né? Pelo contrário, sempre elogiando. Pois eram seus companheiros, tanto na profissão quanto na fé. Até onde os registros nos revelam, entre Paulo de um lado e Priscila e Áquila do outro, haviam sempre harmonia entre eles. Que maravilha, né? Que maravilha. Então, aqui está a gratidão de Paulo a esse casal. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Paulo ali em Éfeso, eles estavam lá pregando com Paulo. Ajudando Paulo na pregação. Paulo em Corinto, eles estavam lá em Corinto pregando o Evangelho também. Porque ninguém faz a obra de Deus sozinho. Ninguém. Não existe esse. E o versículo 5, parte B. Paulo fala assim, ó. Saudem ao meu amado Epeneto. Que é as primícias da Ásia. Saudem. Ao meu amado Epeneto. Que é as primícias da Ásia para Cristo. O primeiro convertido na Ásia. Foi Epeneto. E Paulo não esqueceu. Imagina você pregar uma pregação. Você pregar. No seu início no ministério. Em um lugar. E alguém se converter no primeiro culto. E você anotar na sua agenda. Irmão fulano de tal. Irmão Epeneto se converteu. E depois de 30 anos. 20 anos. Você vai pregar. Naquela cidade. E você fala. Irmão, eu gostaria de saudar. A nossa amada irmã Epeneto. A nossa amada irmã Maria. Que foi a primeira pessoa. Que eu ganhei para Jesus. Foi a primeira pessoa. Que Deus nos deu. Foi as primícias desse lugar. E Paulo lembra. Né. Não tem a trajetória que Paulo teve. Esse moço. Quem sabe. Não estaria nos anais da história. Nós não estaríamos falando o nome dele aqui. Se Paulo não falasse. O primeiro que se converteu na Ásia. É Epeneto. As primícias da Ásia. Aquele que se converteu para Cristo. E o seu nome significa. Digno de louvor. Olha só. Digno de louvor. E Epeneto. Maravilha. O primeiro convertido da Ásia. E essa expressão primícias implica que muitos outros vieram em seguida. E que o que foi. O que foi. Realmente o que aconteceu. Lá na Ásia. Paulo está falando do seu ministério em Éfeso. Que ele passou três anos. O versículo seis. Paulo fala assim. Olha o versículo seis. Saudem Maria. Que trabalhou muito em prol de vocês. Maria. O Miriam. É um nome semita. Usado por várias outras mulheres mencionadas no Novo Testamento. Como a mãe de Jesus. A mãe de João Marcos. Que está em Atos 12 e 12. Maria de Betânia. Lucas 10, 42. E João capítulo 11, versículo 1. A mãe de Tiago e José. Mateus 27, 61. E João 19, 25. Maria Madalena. Lucas capítulo 2, versículo 8. Como Paulo sabia que esta Maria em particular. Havia trabalhado muito para a igreja romana. Que era outra Maria. A resposta encontra-se em Atos capítulo 18, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Que diz que depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila Natural do Ponto. Que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. Paulo não ficou sem informações sobre o que estava acontecendo nas diversas igrejas. Aqui é como que os irmãos ali contavam para Paulo. E essa Maria, Paulo sabia muito bem do seu trabalho. E ela fala, olha, não era a mãe de Jesus aqui. Não era Maria Madalena. Não era Maria de Betânia. Não era Maria, a mãe de João Marcos. Era uma outra Maria. Porque esse nome era muito comum naquela época. E essa Maria, Paulo manda saudar. E ele fala que trabalhou muito em prol de vocês. Quem sabe abrir a sua casa para os cultos. Quem sabe abrir a sua casa para receber os irmãos. A hospitalidade. Quem sabe pregando o evangelho. Sendo uma missionária. Uma coisa é fato. Essa mulher era trabalhadora. Mais uma vez aqui. Paulo está dignificando o trabalho dessas mulheres. Os dez nomes que ele cita aqui. Ou melhor, nove nomes que ele cita. E um que ele não cita. Que é a mãe de Rufo. De mulheres. Paulo está dignificando. Dando destaque ao ministério dessas mulheres. E Maria é uma delas. Olha o versículo 7. Paulo fala assim. Saudem a Andrônico e Júnias. Meus compatriotas. E anteriormente prisioneiros comigo. Os quais são proeminentes entre os apóstolos. E que estavam em Cristo antes de mim. Antes de Paulo se converter. Essas pessoas aqui. Esses companheiros de Paulo. Que possivelmente é um casal. O que eu vou defender é que Júnias não é um homem. É uma mulher. Muitos defendem que Júnias é um homem. Não é. Júnias. O peso, a evidência. É que de fato. Era uma mulher. E possivelmente era um casal. Tá. E há um debate muito grande. Não vou entrar nesse debate aqui. Tá. Sobre a expressão notáveis entre os apóstolos. Não vou entrar porque é uma exposição. Não é uma aula. Mas Paulo destaca a importância desse casal. Ou desse possível casal. Nós não podemos afirmar que de fato era um casal. Mas possivelmente era um casal. Tá. Então. A Andrônico e Júnias eram os compatriotas de Paulo. E aqui irmãos. O William Hendricks ele arrebenta porque ele traz aqui umas coisas interessantes. Como por exemplo. Olha só. Uma tentativa deve ser feita para responder as seguintes perguntas sobre as quais as opiniões variam. A briga é muito boa. Olha só. Primeiro. Devemos ler. Devemos ler. Júnias. Masculino. Ou Júnia. Feminino. Uma pergunta. Né. No segundo caso. Andrônico e Júnia poderiam ser esposo e esposa. Que é a minha posição. Tá. Segundo. Paulo disse. Meus compatriotas ou meus parentes? Compatriota é uma coisa. Compatriota quer dizer. Eles eram judeus que nem eu. Ou são meus parentes? São meus primos? Enfim. São membros da minha família? É uma outra pergunta. Terceiro. Os quais são proeminentes entre os apóstolos? Significa proeminentes na estima dos doze? Ou significa os quais como apóstolos são proeminentes? Mais uma pergunta difícil. Né. Aí ele vai dar as seguintes respostas. O William Hendricks. Quanto à pergunta há. A continuação que pode ser traduzida. Homens notáveis entre os apóstolos. Favorece a conclusão de que ambos eram homens. Então para ele. William Hendricks era homens. Para mim não. Andrônico era um homem. Mas Júnia não. Era uma mulher. Mas é a posição dele. A pergunta B. Quando pela primeira vez em Romanos o apóstolo usa a palavra em questão? Ou seja. Em Romanos 9.3. Ele deve significar compatriotas. Isto é. Judeus de sangue. Tão logo. Não eram parentes de Paulo. Mas eram compatriotas. Eram judeus. Andrônico e Júnias. Ela era judia. E ele era judeu. E a pergunta C. Os doze não estão em foco aqui. Os apóstolos. Além disso no Novo Testamento a palavra apóstolo. É usada no sentido mais livre. E no sentido mais estrito. Segundo a aplicação mais ampla do termo. Homens como Barnabé. Epafodito. Apolo. Silvano. Que é o Silas. E Timóteo. São todos chamados de apóstolos. Porque foram enviados. Por Paulo. Para uma missão. Como embaixadores. Todos eles evangelizavam. Podem ser descritos como missionários. Ou evangelistas. Cristãos itinerantes. O que Paulo está dizendo. Pois é isto. Envio-se as saudações. Andrônicos. E Júnias. Meus compatriotas. Isto é. Judeus de sangue. Anteriormente companheiros de prisão. Homens que são apóstolos. O que foram enviados. São missionários. E como os tais notáveis. E que eram cristãos. Antes de mim. Eu só vou tirar aqui. Que para o William Hendrickson. Júnia não era uma mulher. Era um homem. Para mim era uma mulher. E possivelmente era um casal. Então. É um comentário maravilhoso. Os maiores comentários. Da carta aos romanos. É o comentário. Da. Do William Hendrickson. Esse comentário de William Hendrickson. É maravilhoso. E mais uma vez aqui. Paulo. Essas saudações. Ele está mostrando. E elogiando o trabalho. Dessas pessoas. Paulo não é egoísta. Paulo não é vaidoso. Paulo não é soberbo. Ele manda o alô. Manda o abraço. Valorizando. O trabalho das pessoas. Então. Aos paulotras. E Platão. Que fica idolatrando Paulo. Como se Paulo. Paulo era um homem. Paulo cometeu erro. Paulo cometeu equívocos. Só que Paulo não era ingrato. Como eu falei. A gratidão é a memória do coração. E aqui ele está. Passando o recibo. Elogiando essas pessoas. Que trabalharam. Ele fala. Andrônico e Júnior. Foram crentes. Primeiro que eu. Eles já estavam na fé. E quanto ele estava perseguindo. Maltando. Maltratando a igreja. Eles estavam pregando o evangelho. E Paulo está reconhecendo. Paulo não tem vaidade. Paulo não tem ciúme. Paulo reconhece o trabalho. Dessas pessoas. Porque eles sabem. Que ninguém. Faz a obra de Deus. Sozinho. Olha o versículo 8. Paulo fala. Saudem. A ampliato. Meu amado no Senhor. Ampliato. É o nome latino. Que significa. Ampliado. Aumentado. Extenso. E esse nome era comum. Entre os escravos. Possivelmente. Ampliato. Ou era um escravo. Ou era uma pessoa. Um escravo. Que foi liberto. Que pagou. A sua. Carta de alforria. E era. A liberto. Porque esse nome era comum. Entre os escravos. Entre Paulo e os irmãos da fé. O vínculo é muito forte. Ampliato. É amado no Senhor de Paulo. No Senhor. Assim no sentido. A lealdade existente entre eles. Era semelhante àquele existente. Entre Drabi e Jônatas. A esse respeito. Você vê. A mesma coisa que Paulo fala. Falando de outros irmãos. Da lealdade dele. Para com Priscila. Para com Áquila. Febe. Timóteo. Tito. Lucas. E entre outros irmãos. Que Paulo cita o nome. Então ampliado. Paulo fala. É meu amado no Senhor. Manda a paz para ele. Paulo está lembrando de um escravo. Porque ampliado. Era o nome comum. Entre os escravos. Porque a igreja. Era composta ali. De todos os tipos de pessoas. De várias camadas sociais. E naquela época. No Império Romano. Havia mais de seis milhões de escravos. Segundo o Aion Whisper. Toda obra. Era feita por mão escrava. E muitos escravos. Se converteram a Deus. Por intermédio. Do Ministério de Paulo. Em Ampliato. Foi um deles. Então Paulo manda saudações. Para esse camarada. Que é amado no Senhor. Versículo 9. Paulo fala. Saldem ao Urbano. Nosso colaborador em Cristo. Mais um companheiro de Paulo. Saldem ao meu amado Estaques. Urbano. Também é um nome latino. Significa urbane. Que é elegante. Polido. O significado. Homens de toda a classe social. Usam esse nome. O fato de que Urbano. É chamado. Nosso colaborador. Em distinção de Priscila e Águila. Que são chamados. Meus colaboradores. Pode indicar. Que a relação entre Urbano e Paulo. Não fosse tão estreita. Como a existente. Entre Priscila e Águila. Deve-se lembrar. Que o apóstolo. Dividiu seu lar. Com os dois. Mas não até. Onde se sabe. Com Urbano. Por isso a diferença. Assim. Nosso. Pode indicar. Que em certa época. Esse irmão em Cristo. Tenha sido um dos colaboradores. Pessoais de Paulo. Mas que agora. Era um obreiro cristão. Em Roma. Ou pode simplesmente. Indicar. Que desde então. Urbano. Está engajado. Na obra evangelística. Em Roma. Olha só. Uma obra. Que sempre. Que era realizada. Estava bem perto. Do coração de Paulo. Por isso ele diz. Nosso colaborador. Também. Assim como eu. Um pregador do evangelho. Um colaborador engajado. Numa causa. Que é preciosa. Para todos nós. E ele fala. Ao meu amado. Estaques. Observe. Uma vez mais. Como nos versículos 5. Os versículos 8. E versículo 12. O precioso. Modificador. Amado. Né. Aqui. Como nos versículos 5 e 8. Ainda. Meu amado. Estarques. Significa. Espiga de grão. É um nome grego. Porém. Não muito comum. Espiga de grão. Então. Paulo. Sauda aqui. Ao urbano. Cooperador. Um pregador do evangelho. E também. Ao amado. Ele fala. Ao meu amado. Estarques. Ao meu amado. Espiga de grão. Que é o nome dele. E ao. Elegante. Ao polido. Urbano. Que é o significado do seu nome. O urbano é. Elegante. Polido. E estarques. É. Significa. Espiga de grão. Então. Veja. Que a lista é grande. E as lições. Que nós aprendemos. A gratidão de Paulo. Mostrando que ninguém. Faz a obra de Deus. Sozinho. Nas viagens missionárias. Paulo tinha companheiros. Tinha colaboradores. E Paulo. Não é egoísta. Não é arrogante. Não fez tudo sozinho. Não. Paulo tinha companheiros. Paulo tinha pessoas que aliviavam. Para pregar o evangelho. Pessoas que abriam o trabalho. Pessoas que abriram igrejas casas. Abriram as suas casas. Para receber as pessoas. Para pregar. Para ministrar. Paulo não trabalhou sozinho. Ninguém trabalha sozinho. E Paulo passa o recibo. Agradecendo todos eles. E o seu ministério. Olha só o versículo 10. Parte A. Paulo fala. Saldem a Pérez. O aprovado em Cristo. Toda pessoa que é aprovada. Toda pessoa que é aprovada para um teste. Para um concurso. Para uma prova. Ela é submetida a um teste. E você só é aprovado quando você passa naquele teste. A Pérez passou por essa situação. A Pérez passou por uma prova. A Pérez passou por um estágio. E ele foi aprovado. Mas não no concurso público. Não no Enem. Não para uma universidade. Ele foi aprovado por Cristo. Para o ministério. Que maravilha. Quantas pessoas que foram reprovadas. Quantas pessoas que não receberam 10 de Cristo. Quantas pessoas que receberam o não de Cristo. Porque não passaram no teste. No ministério. E aqui Paulo fala. Saldem a Pérez. Que é aprovado em Cristo. Que nós possamos ser. Que nem a Pérez. Eu e você. Que exercemos o ministério da palavra. O ministério da exposição da palavra. Da pregação. Assim também como os missionários. Os pastores. Os missionários a evangelizar. Os pastores a pastorear. Que eles venham ser aprovados por Cristo. Porque uma coisa. É ser aprovada por uma convenção. Uma coisa é ser aprovada pelos homens. Uma coisa é ser aplaudido. Os homens colocarem tapete vermelho. Serpentina. Confete. Outra coisa. Outra coisa. É ser aprovado por Cristo. Muitos que são aprovados pelos homens. São reprovados por Cristo. Mas a Pérez não. A Pérez teve a aprovação dos homens. Mas a aprovação de Deus. Isso aqui que é importante. Isso que dá uma mensagem para o Brelo. Maravilhoso. Nesse versículo 10. Parte A. De Romano 16. E a Pérez é um nome grego. Usado também pelos judeus. Paulo acrescenta. O qual é aprovado em Cristo. O que significa que em meio a circunstâncias difíceis. A Pérez tinha permanecido leal a fé. Digno de confiança. Pode-se recordar que Paulo estava para dizer a Timóteo. Procura-se apresentar-se a Deus aprovado. Assim também como aparece em 1 Coríntios 11, versículo 19. 2 Coríntios 10, versículo 18. Uma pessoa aprovada é alguém que depois de ser detidamente examinada pelo juiz supremo. Tem a satisfação de saber que Deus está satisfeito com ela e a recomenda. Sob o oposto de aprovado, portanto reprovado, desclalificado, rejeitado. E isso é tudo o que sabemos sobre a Pérez. Mas o modo pelo qual o salda certamente é muito encorajador. Ele não foi reaprovado. Ele não foi rejeitado. Ele foi aprovado. Ele foi submetido a testes difíceis e passou no teste. Saldem a Pérez. O aprovado em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Paulo está reconhecendo a força desse moço de a Pérez. Versículo 10, parte B. Paulo fala. Saldem aos que pertencem à casa de Aristóbulo. Casa aqui é a família de Aristóbulo. Seria este Aristóbulo um neto de Herodes, o grande? Não sabemos. A expressão a casa de Aristóbulo provavelmente se refere aos escravos da pessoa que Paulo tem em mente. Se a conjectura mencionada acima for correta, então parece que o próprio Aristóbulo, que era o neto de Herodes, não era cristão ou que já havia falecido quando Paulo compôs os romanos. Quando a morte de seu senhor, quando da morte de seu senhor, esses escravos eram mantidos juntos e se tornaram propriedade do imperador. Essa teoria, por sua vez, pode indicar que Paulo, ao continuar no verso 11, dizendo Saldem Herodian, sua referência é a um escravo liberto de Aristóbulo, ou quem sabe a um cujo nome implica associado a ou sendo admitido por a família de Herodes. Mas essa reconstrução completa não passa de uma hipótese. Não sabemos se Aristóbulo aqui era neto de Herodes o grande, aquele rei louco. Foi ele que reconstruiu o grande templo, o segundo templo ali, que foi destruído no ano 70 por Tito. O general Tito, que invadiu Roma, destruiu o templo e a cidade. Então, mas Paulo manda aqui a saudação para esse Aristóbulo. Não sabemos se ele era crente, a sua casa se refere aos escravos, escravos que se converteram, escravos que eram crentes, escravos que tinham Cristo como seu único e suficiente salvador. Versículo 11, parte A, Paulo fala, Saldem Herodian, meu compatriota. Essa expressão compatriota mostra que Herodian também era judeu, assim como Paulo. Assim como Andrônico e Júnia, que eram judeus. Assim como Priscila e Áquila, que também eram judeus. Herodian também era judeu. Era judeu. Então, Paulo aqui está mandando um abraço para esse camarada. Versículo 11, parte B. Saldem aos da casa de Narciso, os quais estão no Senhor. O nome Narciso pode lembrar-nos de uma planta bulbosa com folhas acetinadas e com ramalhetes alaranjados, brancos e amarelos. Ou de um jovem belo, que é a mitologia, que se extasia de amor por sua própria imagem, refletida numa fonte. E por isso também, D, terceira coisa, qualquer pessoa que se caracterize por excessivo amor por si mesmo. Narciso foi aquele moço na mitologia grega, que ficou tão encantado com a sua beleza que ele morreu afogado. Ele viu, ele olhou para as águas e viu o seu rosto. E ficou tão encantado que ele mergulhou. E ele morreu afogado. A sua beleza o matou. A sua beleza o matou é um personagem aí. Então, a pessoa narcisista, eu já vi essa expressão? Narcisista é uma pessoa que tem um amor excessivo por si mesmo. Um amor excessivo por si mesmo. A passagem de Paulo, porém, pode lembrar-nos especialmente de um liberto, um escravo, que durante o período em que Cláudio era imperador, tornou-se rico e poderoso. Entretanto, se esse narciso era ou não o homem a quem Paulo tinha em mente, é algo que não há como reestabelecer. Tudo o que podemos dizer é que o nome soa muito natural, numa carta dirigida à igreja de Roma. Nem todos os que pertenciam à casa de narciso eram crentes, como fica evidente à luz do fato de que Paulo envia as suas saudações àqueles dessa casa que estavam no Senhor. Então, ele fala, Saldem aos da casa de narciso, os quais estão no Senhor. Essas expressões da casa podem se referir aos escravos ali, que eram crentes em Cristo Jesus. E talvez narciso também era crente. Servia ao Senhor juntamente com os seus escravos, com os seus servos que trabalhavam na sua casa, que trabalhavam para ele. O versículo 12, parte A, tem duas mulheres aqui que os nomes são maravilhosos. Olha o versículo 12, parte A. Saldem a trifena e trifosa. Duas irmãs, parecem irmãs gêmeas, né? Uma dupla aqui, sertaneja. Saldem a trifena e trifosa. Imagina uma dupla sertaneja, trifena e trifosa. Será que é para dizer sucesso, meu querido? Saldem a trifena e trifosa, as quais trabalham no Senhor. Trifena significa delicada, e trifosa significa elegante, ou talvez exuberante. Seriam irmãs? Bem, pode ter sido. Veja, por exemplo, também Maria e Marta. E hoje, Maria e Marilda, Ruth e Raquel, Luna e Luana, nomes parecidos. Os pais costumam dar às suas filhas nomes com sonoridades semelhantes. Mas, embora trifena e trifosa possam ter pertencido a uma família residente da rua, da tranquilidade, elas pessoalmente não viviam uma vida tranquila. Sempre que Paulo pensava nelas, sua alma se enchia de admiração. Portanto, ele se assegura de que esse sublime respeito que sentia por elas se refletissem na saudação que elas, ora, recebem. Daí, saudem a trifena e trifosa, as quais trabalham no Senhor. Elas eram operárias no Senhor, a quem tinham entregue sua vida. E essa palavra trabalho aqui, pode se referir à pregação do Evangelho, pode se referir à hospitalidade, pode se referir a abrindo as suas casas para receber pessoas, para receber a igreja, enfim, envolve aí uma série de atividades. Paulo não explica que trabalho é, mas elas trabalhavam para o Senhor. Elas trabalhavam na obra de Deus. Versículo 12, parte B, Paulo fala, saudem a amada Pérsede, outra mulher aqui, que trabalhou muito no Senhor. Então, veja a gratidão de Paulo por muitas pessoas, mulheres e homens. Veja que Paulo está reconhecendo o trabalho dessas mulheres e desses homens. ver que saudações é a saudação mais longa de Paulo em uma de suas cartas, onde Paulo reconhece o trabalho de todo mundo. Paulo não é invejoso, Paulo não é um homem ciumado, Paulo não reconhece, Paulo não é aquela pessoa que não reconhece ninguém, Paulo reconhece o trabalho de todo mundo. Paulo sabe que ninguém faz a obra de Deus sozinho. Saudem a amada Pérsede, que trabalhou muito no Senhor. Pérsede significa Senhora Pérsede. Como Epeneto, no versículo 5, Ampliato, no versículo 8, e Estarques, no versículo 9, esta irmã no Senhor é descrita como sendo amada. Aliás, no presente caso, não apenas a minha, minha amada, talvez realçando o fato de que ela é objeto do amor de Deus e do amor de toda a igreja. então ela não é amada só de Paulo, mas de toda a igreja. Como Maria, no versículo 6, ela é descrita como alguém que trabalhou muito. Muito. Tá? A decisão do tempo verbal, né, trifena e trifosa, trabalham, quer dizer, estão trabalhando, estão em atividade, versículo 12, parte A. E Pérsede, versículo 12, parte B, trabalhou. Porventura indica que as fragilidades relacionadas, olha só, as fragilidades relacionadas à velhice alcançaram o Pérsede, de modo que ela não mais consegue trabalhar com a mesma diligência de outrora. Se esse é o caso, Paulo toma cuidado para que seus labores de outrora não sejam esquecidos. Aquilo que ela fez no passado quando ela era jovem, não seja esquecido, porque quando chega a velhice, o seu trabalho diminui. Né? Você não tem a força de antes, você não tem a pujança de antes, você não tem o vigor de antes. Por isso que ele usa o termo trabalhou, que envolve o passado, aquilo que ela fez no passado. Ela continua trabalhando, mas não como antes. Talvez Pérsede, ali em Roma, ela trabalhava ali em Roma, era uma colaboradora, mas ela já era idosa, não tinha a mesma força de antes, e Paulo reconhece isso. Paulo toma cuidado para que seus labores de outrora não sejam esquecidos. Uma lição para todos nós, guardarmos na memória aqueles que trabalharam, aqueles que se dedicaram, mas chegou a idade e pararam. Né? Estamos descansando, nós não podemos esquecer, nós temos que valorizar as pessoas que trabalharam na obra de Deus, tanto homens como mulheres, mas chega a idade e não dá tempo mais de você sair para as ruas, não tem mais vigor, não tem mais ânimo, às vezes estão doentes, acamados, mas nós temos que reconhecer os seus trabalhos. Então, Paulo reconhece aqui o trabalho de Pérsede. Versículo 13, Paulo fala, Saudem a Rufo, o eleito no Senhor e a sua mãe e minha. Essa passagem, lembra-nos imediatamente Marcos capítulo 15, versículo 21, segundo a qual os legionários, exercendo o seu direito de requisição, forçam o serineu, Simão, pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz de Cristo. Visto que Marcos, com toda probabilidade, escreveu seu evangelho em Roma para os romanos, e visto que aqui na carta de Paulo aos romanos, um homem de nome Rufo, é nominalmente mencionado, a opinião popular, cuja data recua aos primeiros séculos, de que as duas fontes se referem ao mesmo indivíduo, possivelmente está correta. A interpretação da frase o eleito no Senhor conta com toda a forma de variedade, desde o ponto de vista de Crenfield, do seu comentário, de que ela realmente significa o escolhido por Deus, eleito, até o comentário de Lensky, de que ela nada tem a ver com a eleição para a vida eterna, mas simplesmente indica que Paulo considerava Rufo como sendo o cristão escolhido. Não se pode deixar de observar que dos dois filhos de Simão, Alexandre e Rufo, somente Rufo, que significa vermelho, é mencionado por Paulo. É possível que a razão para isso tenha sido que quando o apóstolo compôs romanos, compôs romanos, Alexandre, seu irmão, já tivesse falecido ou que esse filho de Simão já não mais vivesse em Roma. Simão não é mencionado. Talvez teria aí falecido. Então Paulo cita aqui Rufo e a sua mãe. Ele não é só a mãe, a sua mãe. Ela não é só a sua mãe, Rufo. É também minha. É uma companheira. Não que ela era a mãe biológica de Paulo, mas uma mãe espiritual. Aquela que cuidou, que aconselhou, que sempre recebia Paulo em sua casa. Então Paulo tem esse carinho por essa família, por Rufo e pela sua mãe. Que maravilha, né? Versículo 14, Paulo fala Sáudem a Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e aos irmãos que estão com eles. Sobre esses cinco nomes, vem a pergunta, seriam escravos ou libertos? Que são nomes de escravos. Não temos informação adicional. A expressão e os irmãos que estão com eles provavelmente se refere-se aos demais membros da mesma casa e igreja que frequentavam esses irmãos frequentavam a igreja de Roma, possivelmente ex-escravos, porque os seus nomes são de escravos, e frequentavam a igreja de Roma. E Paulo manda um abraço para esses cinco irmãos que ele conhecia, claro, e se refere aos demais membros da igreja que se reuniam ali em Roma. Versículo 15, Paulo fala Saudem a Filólogo e Júlia a Nereu e a sua irmã e a Olimpas e a todos os santos que estão com ele. Entre os escravos da casa imperial havia muitos com o nome de Filólogo e Júlia. É possível que esses dois tenham sido esposa e esposa e os seguintes seus dois filhos, então Filólogo e Júlia, possivelmente marido e mulher, e Nereu e sua irmã Olimpas os filhos deles. Olimpas e todos os santos que estão com eles talvez possam ser considerados como os outros membros de uma casa-igreja. Então Paulo não esquece de ninguém. E o versículo 16, Paulo fala assim, Saudem uns aos outros com o ósculo santo. Ósculo santo é o beijo no rosto. E naquela época era comum a cultura. se chegava até hoje no Oriente Médio e em vários lugares do mundo é assim. Você beija os seus irmãos, os membros da sua família, o seu pai, a sua mãe. Enfim, algumas igrejas também saudam com um beijo no rosto, com um ósculo santo, com um beijo no rosto. Então Paulo fala, Saudem uns aos outros com um ósculo santo, com um beijo. E ele continua, Todas as igrejas de Cristo lhes tendem saudações. Todas as igrejas de Cristo lhes mandam saudações. Então está aqui o final dessa exposição, onde Paulo manda as saudações pessoais. Eu expliquei aqui, falei de versículo por versículo. Desculpe aqui pelo tempo da exposição, mas foi necessário. aonde Paulo nos lembra, aonde Paulo agradece as pessoas que o ajudaram, aonde Paulo é um homem grato, porque a gratidão é a memória do coração, aonde Paulo coloca aqui e nós aprendemos nessa exposição, esses nomes que ele cita, na gratidão que ele tem pelas pessoas, as suas companheiras, colaboradoras, os seus companheiros e colaboradores, que ninguém faz a obra de Deus sozinho, ninguém prega sozinho, ninguém faz a obra missionária sozinho, ninguém pastoreia sozinho, ninguém ensina sozinho, ninguém prega sozinho, nós precisamos um dos outros. Essa é a lição que o texto nos traz, da amizade e generosidade, do amor, da graça de Deus, da gratidão pelos irmãos que estão nos ajudando na obra do Senhor. E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica, e se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui o seu like, deixe aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graças e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas exposições. as notificações.